Alô, Império Serrano! Escola do meu coração e de vocês também! Eu vou incorporar! Segura a marimba! Caramba! Firma na palma da mão, tem elogia e agagô Império Serrano falando de Jorge, não chego e xangô Laroiê e papapá, a de roncar meu tambor O verso já lindo, poema e fino, morada do amor Firma na palma da mão, tem elogia e agagô Império Serrano falando de Jorge, não chego e xangô Laroiê e papapá, a de roncar meu tambor O verso já lindo, poema e fino, morada do amor Acorde, partideiro, sem igual Nascia então, o samba do seu jeito Pelos beitos, canteia e mortel O compositor, sambista perfeito Levada de tambãs de repique Poesia de um cacique Malandragem de Ulisseu Inspiração de ventre ancestral O dueto a patente, vem do furo no quintal Na boemia, no subúrguo, na viela O seu nome é favela, madureia Tagô, tagô, salabão, vacaô O bravo que traz justiça, faz da vida repopor Tagô, tagô, salabão, vacaô O bravo que traz justiça, faz da vida repopor Deixa o fim da tristeza em nada e chega O show do artista vai continuar Morando nos sambas que você fez pra mim Imperiano sim, no verso que aflora Giram os sonhos da porta-bandeira O amor de ouveu, melodia namora Se aguenta o canto pra vida inteira Tagô, tagô, é a lua de aruenda A espada é de guerra e ocupa e se demanda Tagô, tagô, é a lua de aruenda A espada é de guerra e ocupa e se demanda Cercado de axé, semeia o bem O povo a cantar Lalaia, lalaia, lalaia Receba gratidão, reizinho desse chão Aqui é seu lugar Lalaia, lalaia, lalaia Uma porção de fé O filho do bem de esperança nos conduz Lleve da Coreia Imperial A Biaxé, além do cruz Firma na palma da mão Tem elo já e agogô Império serrano, falante de Jorge Loxeiro e Xangô Lalaia, iê, papapá Adirroca meu tambor O verso de alí do poema Enfim do morada do amor Firma na palma da mão Tem elo já e agogô Império serrano, falante de Jorge Loxeiro e Xangô Lalaia, iê, papapá Adirroca meu tambor O verso de alí do poema Enfim do morada do amor Acorde, partideiro, ser igual Nascia então O samba do seu jeito Reluz, beito, canteia e mortel O compositor Sambista perfeito Levada de tantambas de repique Poesia de um cacique Malandragem de Uniceu Inspiração de ventre ancestral O dueto apatente Vem do fundo no quintal Na boemia, no subúrbio, na viela O seu nome é favela Madureia Tagô, tagô Salabão, vacaô O bravo que traz justiça Faz da vida repopor Tagô, tagô Salabão, vacaô O bravo que traz justiça Faz da vida repopor Deixa o fim da tristeza Enague enxerga O show do artista vai continuar Morando nos sambas E você fez pra mim Imperiano sim No verso que aflora Giram os sonhos da porta-bandeira O amor de ouveu Melodia namora Se aguinha teu canto Pra vida inteira Tagô, tagô É a lua de Aruanda A espada é de guerra E o cumpre se demanda Tagô, tagô É a lua de Aruanda A espada é de guerra E o cumpre se demanda Cercado de axé Semeia o bem O povo a cantar Lalaia, lalaia, lalaia Receba gratidão Reizinho desse chão Aqui é seu lugar Lalaia, lalaia, lalaia Uma porção de fé O filho do bem de esperança Nos conduz Lleve na cora imperial Rabia, xé Além do cruz Firma na palma da mão Tem a Lujã e a Gogô Império serrano Falando de Jorge Mochê de Xangô Laroiê Adirroca meu tambor O verso de Alindo Poema Enfim No Morada do Amor Firma na palma da mão Tem a Lujã e a Gogô Império serrano Falando de Jorge Mochê de Xangô Laroiê Adirroca meu tambor O verso de Alindo Poema Enfim No Morada do Amor